Bora voar! É isso aí, turmada boa! Santa Maria dos Canavieira! Aqui, ó, nessa delícia, nessa natureza. Água fresquinha. Galera pra tomar um banho. Olha aí, coisa maravilhosa aí, ó. Né, parente? Né, parente? Parente, ó. Parente aí tomando um banhinho com a esposa, né, parente? Não, a esposa não sou. Ah, primo dela aí, ó, primo aí, ó. Aqui, gente, ó, o Edio Nilson e família, Josiana, Miguel, Adriel e eu por aqui, Pedro Né. Porto Rio tomar banho aqui no Santa Maria, é o melhor que tem. Os outros estão tudo cheio de gente. É isso aí, vamos tomar banho. Hoje é domingo, 7 de julho. É, hoje é 7, parente. É, em cima aí das 14 horas, ó. Banhinho aí. Vamos lá, Estela, dá teu primeiro mergulho, Estela. E aí, parente? Tem, ter múltiplo. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Uh! Tá lá? Uh! Tinha! É muito bom! Tinha, é muito bom! É muito bom! Cadê o mostro? Tinha! Aqui é o Sindoca, e aí Sindoca, tá dizendo Sindoca A gente vai fechar? Cuidado, bota o teu pé, esse pra cuidar A gente vai fechar? A gente vai fechar? Cuidado, bota o teu pé, esse pra cuidar A gente vai fechar? Cadê a mão? 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 Aí gente, ó Rio bom, maravilhoso Adriel, Miguel Não é bacana Miguel? Miguel, aqui Olha o Didico aí, ó Didico vai subir, ó Doutora Silvana e Doutora Estela, ó Aí, ó Aí Estelinha, ó Olha Estelica Estelica já tá vendo o Rio Ei Estela Aí, ó Miguel aí, ó Miguel aí Dá conta de subir, quer ver? Cadê Sindico? Olha Olha A irmã Josiana aí, ó Ela não precisa de boia também não, querida Ela tem uma boia já natural nela Espera Aí, ó Olha lá Miguel, Miguel Zó Olha pra cá Miguel Miguel, olha Faz um charme, Miguel Bora Sindico, vem Sindico, por aqui, ó Tu não quer vir? Vem Sindico Vem Sindico Vem Sindico Vem, aqui, ó Vem Sindico, por aqui, ó Olha o cabelo, Estela Bora sim Vai, Gassu Não vá muito confundo aí, ó Fica até aqui E aí, meu povo, ó Maravilha Mandou disso aqui, ó É um parente Bora, Estela, olha Vai, parente Vai, parente Vai, parente Pula, parente Ah, parente É assim, parente Ah, esse pulo não era para ser filmado não Estragou meu fio Era para dar um mortal, parente A Jussara daqui acabou, gente Só tem duas ali naquele caixinho ali, ó É isso aí, ó Agora eu vou tomar banho, viu Já fiz um registro aqui da galera Agora vamos tomar banho Parou Para banho, parente Para banho Para banho Para banho Para banho Obrigado.